Com muita felicidade no coração esse painel que tem um gostinho especial para mim. Sabe por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre jornalismo de games, do Brasil para o Brasil. A imprensa atua no Brasil há décadas, divulgando as novidades do mercado de games e desempenha um papel importantíssimo. Mas em especial, como é o relacionamento entre a imprensa de games brasileira e a produção de jogos nacionais, que vem conquistando espaço e prêmios mundo afora e por aqui nesses últimos anos. Nesse debate a gente vai abordar justamente esse ponto com alguns dos principais veículos do mercado. Esse painel é em português, então se você quiser ver a versão em inglês, por favor, utilize o link aqui do canal. Fechado? Bom, então eu gostaria de chamar os participantes do painel, começando pelo moderador, o queridíssimo Paulo Luiz Santos, fundador, diretor executivo e creative designer da Flux Games. E aí, Paulo, tudo bom? Oi, Bárbara. Tudo bem? Obrigado pela introdução. Estou muito contente de estar aqui moderando esse painel. Eu sou o Paulão da Flux Games. Eu queria agradecer ao Big Festival pela oportunidade e o espaço dado para a gente falar desse tema que é tão relevante. Agradecer ao Gustavo, a Elia, a Érica, a Stephanie, o Gui, o Hipólito, o Danilo, o pessoal da produção que ajudou a gente agora. Grande abraço para toda essa turma. Então, a gente vai começar essa mesa. É uma mesa redonda sensacional, né? Que eu estou aqui virtualmente cercado por alguns dos maiores nomes da imprensa nacional. Muita gente bacana, né, Paulo? É, pois é. Jornalismo de games no Brasil, como que é e como que poderia ser, o que a gente pode fazer para esse relacionamento ser cada vez mais, né, dar frutos para todas as partes. Eu sou Paulo Luiz Santos, eu sou fundador da Flux Games, empresa com nove anos de estrada. Nosso último jogo que a gente lançou foi o Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continuous, para consoles, todos os consoles. Eu trabalhei, por acaso, na imprensa de 2002 a 2009, sou ex-jornalista, então tem uma coisa a mais aí em comum com todo mundo. E eu queria pedir para cada um aqui se apresentar, né, para o público onde trabalha, o que faz. Começando pela querida Isadora. Isadora, boa tarde. Boa tarde, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer pelo convite, estou muito grata de estar no painel com tantas pessoas incríveis, que eu acompanho muito o trabalho, que eu sou muito grata de partilhar do mesmo cenário. Muito obrigada pelo convite, gente, de verdade. Eu sou Isadora Basili, eu sou apresentadora do The Enemy, que é o veículo de games no Omelete. Atualmente eu trabalho mais com a parte de vídeo, mas eu também trabalho um pouquinho na redação, faço um pouquinho de tudo. E é isso, bora conversar um pouquinho sobre jornalismo. É uma área que me interessa bastante. Enfim, acho que eu tenho bastante a agregar, assim como todo mundo que está aqui no painel junto comigo. Legal, muito bem-vinda. Eduardo Moura, por favor, se apresenta aí para a nossa audiência. Opa, tudo bem, gente? Sou o Eduardo, eu trabalho na Folha de São Paulo e eu cubro videogame lá na Ilustrado, a Caderno de Cultura, mas também cubro política cultural, Ancine, Ronê, essa loucura toda aí. Loucura sendo a palavra-chave. Marina, Marina Val, bem-vinda. Por favor, se apresenta para quem não te conhece. Meu nome é Marina Val, atualmente sou editora no Jovem Nerd e eu comecei nas revistas com a Nintendo World em 2009 e estou nesse mercado de joguinhos e de cultura pop há bastante tempo. Também já participei de game jams, então eu acompanho os desenvolvedores indies de perto há bastante tempo. e tenho um lugar muito querido no meu coração. Que legal. Na jam você fez o quê? Arte, narrativa? Arte. Junto com o Miniboss. Bacana, que legal. O que eu ia pedir agora é para o Jean Carlos se apresentar, por gentileza. Jean Carlos está aí? Não? E agora foi? Agora foi. Tudo bom, pessoal? Sou Jean Carlos Mota, eu sou de Aracaso, Sergipe, mas agora estou aqui em São Paulo já há um bom tempão. Trabalhei em alguns sites e alguns veículos de mídia das antigas, playstation.com.br quando ainda era um fã site, depois no Pulo Duplo, também na Red Bull Gaming e agora sou editor-chefe do IGN Brasil e estou honrado em estar aqui com tantos nomes e tantas pessoas maravilhosas do nosso cenário para poder falar um pouco dessa paixão maravilhosa que são os jogos independentes. Maravilha, seja muito bem-vindo. Peço agora para o Bruno Isidro se apresentar. Oi. Olá. Primeiramente gostaria de dar oi aos internautas ou internautas. Meu nome é Bruno Isidro, eu escrevo profissionalmente sobre games acho que já fazem sete anos, desde 2014. Tenho passagem pelo Kotaku Brasil, pela Vice. gente, aparentemente a gente teve um probleminha com a conexão aqui, mas a gente tem alguns maravilhosos aqui falando ainda, né? Eu vi que alguns de vocês já conseguiram se apresentar e outros não. Não tem problema. Eu mesma apresento as pessoas que ainda faltaram serem apresentadas, beleza? Bom, o Bruno Isidro, ele é jornalista no Start UOL, ele simplesmente tem pautas incríveis sobre o mercado de esportes. Dá tecnologia aí para os games que abre um pouco o olho da gente também. Opa! Voltou a produção, é isso? Maravilha. Muito obrigado. Voltou, voltou. Eu estava só testando vocês para ver se você é o público, vocês estavam, entendeu? Prestando atenção, entendeu? Outra coisa. Enquanto a produção está ajustando aqui, eu vou terminar de apresentar todo mundo, beleza? Bom, a gente tem o Bruno Isidro, ele é jornalista no Start. O Eduardo Moura já se apresentou, mas ele é jornalista do Grupo Folha. Isadora Basile, apresentadora do Omelete. Jean Carlos Mota, editor-chefe do Gêne Brasil. Marina Val, editora assistente do Jovem Nerd. A gente teve um probleminha no Zoom, tá? Só um segundinho que a gente estava... Todos eles queridíssimos, adoro muito todos, porque já trabalhei, já tive o prazer de trabalhar com todos eles nessa minha indústria aí como jornalista, como editora-chefe também no meio de games e esportes. E agora a gente vai falar justamente sobre esse cenário. Muita gente fica se perguntando, como é trabalhar com jornalismo de jogos? Como que funciona todo esse esquema, né? Afinal de contas, as empresas que mandam as keys para a gente experimentar e falar sobre os jogos, como que são as press trips, né? Que são basicamente as viagens em que as empresas enviam representantes de cada veículo de mídia para ir a algum evento, ou então presenciar algum jogo, experimentar e falar sobre aquele produto em si. Eu acho que essa é uma discussão super necessária, principalmente em um momento como hoje, em que a mídia muitas vezes acaba sendo questionada sobre o trabalho do jornalismo também, que é essencial para manter o público super bem informado. Apesar de ser sobre games e a gente fala, ah, mas são só joguinhos. Pelo contrário, porque jogos são, obviamente, arte, a gente não precisa nem discutir isso, né? Estamos no Big Festival, amores. Então, quando a gente fala sobre game, é necessariamente um tipo de arte, e dentro da arte nós temos a discussão sobre diversos aspectos que são importantes para a comunidade. como a gente tem jogos que falam sobre câncer, por exemplo, That Dragon Cancer. Tem alguns jogos que falam sobre situações políticas tensas, como, por exemplo, Papers, Please, que fala sobre diplomacia, que é tão necessário. Nós temos games que falam sobre a relação entre você e algum parente, como, por exemplo, Gris. Enfim, a gente tem inúmeros títulos que são super importantes e necessários para discussões socioeducativas até mesmo do público, entende? Bom, por que é tão legal a gente falar sobre o jornalismo? Por que tantas pessoas querem... Opa, voltamos! Quanta gente bonita! E aí, gente? Está todo mundo com a internet bem? Estamos aqui, estamos aqui. Você só estava vendo para ver se eu estava atenta, mas eu estava aqui, ó. O famoso se vira nos 30, né? Se vira nos 30 aí. Gente, olha, para falar sobre jornalismo de games, eu poderia ficar aqui horas. E eu estou super ansiosa para esse painel de vocês. Desculpa ter cortado aí, eu anunciei todos vocês, mas agora eu retorno com a palavra para você. Paulo, boa sorte, um beijo para vocês todos. Vocês são uns queridíssimos. Eu queria apresentar todos vocês, mas o Paulo é rapidão, entendeu? É um mediador, é um mediador, não é, Mores? Ele já apresentou todos vocês, mas, ó, amor por todos vocês que estão aí na tela. Gente, é com vocês. Obrigado, Bárbara. Vamos seguindo, então, para a gente não perder mais tempo, porque tem muito conteúdo legal para a gente falar. Eu, começando pela pergunta para a Marina, na sua visão, e eu gostaria que todos que quiserem possam acrescentar a sua própria, qual é o papel da imprensa nesse ecossistema de desenvolvimento? Não só pensando ali no jogador final, mas como que a imprensa pode auxiliar de alguma maneira, ou qual o papel dela nessa engrenagem maior que a indústria de jogos como um todo? De que maneira você enxerga isso, Marina? Eu enxergo como fazer pontes, porque você pensa assim, tipo, tem um jogo que vai ser muito pequeno, mas que é um tema muito bacana, e que, de outra maneira, não seria levado para o público, não chegaria no público se não saísse em sites maiores. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que os desenvolvedores entendam, por favor, que não é má vontade, às vezes, a gente não falar do seu jogo. Às vezes, é simplesmente, putz, você está lançando o jogo junto com 10 outros AAAs que a gente tem a obrigação de falar, você está fazendo o seu jogo de uma maneira que, talvez, você não tenha comunicado bem o que é o seu jogo, para eu, pelo menos, entender qual é a sua ideia, ou mesmo fazer um trailer para eu ver isso e poder passar para o público. Porque, se você comunica o jogo de uma maneira que nenhum jornalista entende, como é que o público vai entender também, sabe? Às vezes, eu quero que o pessoal entenda, assim, que os desenvolvedores estão assistindo isso, por favor, não é má vontade, não é, não é, tipo, ah, o jogo brasileiro não rende, não é isso, sabe? A gente quer mostrar o Brasil para os brasileiros, quer mostrar outras partes do Brasil, porque o Jean de Sergipe, eu sou do Maranhão, o Bruno Isidro é do Norte, a gente não fica só fechado no eixo Rio-São Paulo também. Mas, às vezes, é difícil se comunicar com essa galera, sabe? No sentido de, o que é o seu jogo de verdade? É só um amontoado de ideias e um escopo gigante? E é isso que eu queria, assim. Perfeito. Muito legal. Obrigado pelo input. Eu gostaria de saber, quem aí do grupo se arriscaria a dizer, dar umas dicas aí para os desenvolvedores que estão assistindo, de como aumentar as chances de conseguir essa cobertura? Você citou, por exemplo, de repente não mandar junto com vários AAAs que estão ali e aí fica difícil de concorrer. Então, uma dica é olhar o calendário e evitar fazer junto com o AAA. Então, Waka, por favor, fala na sua visão, dá umas dicas aí para a galera. Ô, Paulão, você sabe que eu trabalhei com assessoria de imprensa para a Activision, que é uma empresa AAA que está aí na mídia sempre assim. E eu acho que um ponto que talvez, às vezes, os desenvolvedores não entendam, os desenvolvedores índios, ou não entendam, ou também por conta do trabalho, enfim, às vezes é muito difícil mensurar isso, mas em que momento você quer mostrar esse jogo? Então, às vezes, o pessoal está afobado já no momento da ideia e aí mostra aquele jogo. Eu já fui ao BIG, já fui a BGS, outros eventos, e vi, assim, um jogo muito cru e que depois chegou na minha mão, era um jogo completamente diferente, super mais legal e que, por sorte, eu dei uma segunda chance para ele e aí foi, sabe? E o segundo ponto de separar ou uma pessoa ou um budget, um orçamento, para a gente não falar o termo em inglês, uma parte do que você vai fazer para a comunicação, sabe? Quem vai fazer o release, quem vai enviar, quem vai ligar para a galera, quem vai conhecer, quem vai criar ali na internet o ecossistema para que você apareça. Então, acho que são essas duas coisas, sabe? Saber o momento em que está pronto, né? Para... é legal agora mostrar e ter alguém ou uma grana separada para conseguir comunicar, sabe? Porque se você for sozinho fazer tudo isso, vira lambança. Boa! Ótimas dicas, o pessoal aí já deve estar anotando. Alguém quer fazer uma observação? Se não, eu emendo aqui já, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. Ainda nessa linha de como a imprensa acaba sendo importante para os estúdios em si. Estou aqui representando os estúdios, né? Um dos papéis mais importantes que a imprensa tem para os estúdios, obviamente, são as críticas, os reviews que fazem. Você, eu sei que faz reviews super detalhados, eu já li muitos reviews que você fez, eu sei que você leva esse trabalho super a sério, então, por isso que eu queria perguntar para você, para os estúdios, é fundamental ter nota no Metacritic. Porém, não tem nenhum site brasileiro no Metacritic. Por quê? Então, existe... É engraçado isso. Eu me lembro que quando... De novo, né? Nesse momento que eu estava trabalhando assim, grande parte da galera com quem eu conversava de assessoria de imprensa falava exatamente isso. Você falou assim. As empresas querem muito, primeiro, nota, querem ter a nota, porque nota é fácil de você mostrar para o público, e querem Metacritic. Eu acho que existem alguns pontos, né? Primeiro, porque a gente, como... Em língua portuguesa, como uma mídia em língua portuguesa, a gente é um pouco afastado, e um pouco... A gente não entra nesse ecossistema da mídia mundial. Então, assim, é meio difícil a gente criar uma relação se a gente não for, por exemplo, para uma E3, para uma GDC, assim como desenvolvedores mesmo, né? Se não vai para esses eventos, é meio difícil você conseguir entrar... Eu não quero usar a palavra panelinha, mas assim, entrar no conhecimento das pessoas, dos jornalistas, né? E nisso também é um pouco mais difícil de você saber os meios de como eu entro no Metacritic, né? Para quem eu mando e-mail, com quem eu converso, o que eu preciso ter, o que o meu site precisa ter, quais são os parâmetros para a gente entrar nisso, né? Então, eu acho que são duas coisas que... Por que os sites não têm no geral? Primeiro, talvez não entendeu muito a importância do Metacritic para uma empresa, AAA principalmente, qual que é o peso disso para o retorno para eles. E segundo, saber o caminho disso, ter os contatos e saber como funciona todo o processo para isso, porque, de novo, a gente, infelizmente, é um cenário de jornalismo e assim como também, muitas vezes, um cenário da indústria de games um pouco afastado do resto do mundo, principalmente por falar português, né? Eu acho que é um ponto também. Legal. Alguém quer complementar essa resposta? Eu tenho uma observação que é assim, falando do ponto de vista do estúdio, mesmo dos estúdios menores ou médios, ter nota no Metacritic dos seus jogos, mesmo que seja 5, 6, 7, não precisa ser nota 9, é uma coisa que credencia o estúdio para até fazer novos negócios. Quando você já tem, o título meio que entra no mundo, ele existe, ele fica mais relevante. Então, esse é o motivo que eu queria trazer esse tema, porque, às vezes, não é claro também para os jornalistas o quanto que isso é importante. Mas é, é uma coisa que credencia. Você está fazendo um pitch de um jogo ali, você vai ter um slide com um Metacritic do seu jogo anterior. E isso, se a nota for boa, maravilhoso. Se não for tão boa, tudo bem também. Já a credencia é porque você chegou na linha de chegada e o jogo existe, mais ou menos isso. Então, essa é uma ajuda que a imprensa poderia dar para os estúdios, que seria muito boa, porque, senão, a gente acaba tendo que batalhar por sair em review na gringa, que a gente não tem um relacionamento tão próximo, às vezes, a gente não tem o contato pessoal, vai ter que contratar um PR lá fora, pagar em dólar e tudo isso. Então, por isso que eu queria trazer esse ponto. Se fosse possível haver um movimento, aí eu não sei também como que faz, mas haver um movimento para ir atrás disso poderia ser legal. Eu sei que tem sites em espanhol, no Metacritic, em francês e em italiano. Então, eu acredito que dê para fazer em português também. Talvez tenha que traduzir aquele enxerto ali que entra, mas é uma coisa bacana. Mas deixa eu parar de falar que o importante é ouvir vocês. Falando ainda agora sobre conteúdo, eu queria perguntar para o João Carlos, que trabalha na higiene, a gente está falando de gringo versus nacional e tudo mais. E gringo aqui não no sentido pejorativo, está de estrangeiro só que estou falando. Conversando com alguns... Eu conversei com bastante gente para poder preparar as perguntas para cá. Existe uma percepção que, às vezes, tem momentos em que os sites brasileiros acabam talvez por falta de tempo ou alguma coisa, tendo muita tradução e faltam um pouco aquelas histórias mais bacanas, uma cobertura próxima, um gameplay comentado do jogo brasileiro. A higiene, que é um conglomerado global que tem em tantos idiomas em tantos países, eu queria que você contasse um pouco como funciona isso e como a gente poderia, de repente, ter mais histórias nossas, que, de repente, a história seja tão legal que vai daqui para a higiene de fora e não só o contrário. Claro, posso falar um pouquinho, sim. A higiene funciona de uma forma semelhante, por exemplo, à Redbook, quando eu trabalhei lá. É uma grande redação internacional, uma grande redação global. A gente tem a liberdade, por exemplo, de traduzir conteúdos, até porque, às vezes, faz sentido, por exemplo, a higiene da Polônia estar lá e fazer um conteúdo com alguma dev, algum trabalho indie ou até AAA que está acontecendo lá e a gente fazer essa tradução. Isso aconteceu recentemente, por exemplo, com os conteúdos Resident Evil. A higiene do Japão teve, devido a comparações completamente diferentes da situação da Covid no momento, eles tinham autorização para visitar os estúdios da Capcom e testaram o jogo. A gente fez a tradução porque isso foi impossível aqui no Brasil devido à situação que todo mundo já está sabendo como está aqui. Então, isso acontece, sim, e, sim, existe, sim, a possibilidade da gente fazer essa via de mão dupla. Então, o que é que é preciso, às vezes, para a gente poder fazer isso? Esse conteúdo, para ele ter esse alcance racional, ele precisa de algum tipo de destaque que você não tenha em outro veículo. Às vezes, simplesmente só combinar com os devs e ter acesso a algum conteúdo exclusivo, a alguma entrevista, porque, por mais que você seja entrevista para tantos outros veículos, as entrevistas nunca são iguais, as perguntas que os jornalistas vão gerar são completamente diferentes. Então, às vezes, algo simples como isso vai ser suficiente para que a gente possa disparar nesse email global que a gente tem da redação do higiene, por exemplo, para chamar a atenção. Acho que aí também bate muito, inclusive, com os conteúdos que a Marina acabou de falar, que o Waka acabou de falar. É um ciclo. Para isso acontecer, tem que chamar a atenção. Como isso chama a atenção? A gente precisa ser bem comunicado do que é que o jogo tem, qual é a proposta do jogo, ter um bom trailer, ter uma boa forma para a gente criar esse conteúdo bacana, primeiramente, aqui no Brasil, para depois a gente poder dizer nós temos esse conteúdo exclusivo aqui que ficou muito bacana, com um trailer muito legal, para poder disparar para as meias internacionais e daí sim conseguir ajudar nesse destaque que eu concordo, é importante e a gente está de portas abertas para fazer para vocês. Bacana. Queria perguntar, Bruno, você pode compartilhar como funciona no All Start isso também? A questão das notícias mais internacionais ou mais locais, como que funciona isso na redação do Start? Olha, lá no Start, principalmente agora, que está tendo algumas mudanças, porque não é só games, é games e esportes. Então, a gente meio que tem que dividir esses espaços, até porque esportes é um outro ramo, que tem campeonatos e até são mais datas diferentes para games também, então meio que dividiu. Mas, basicamente, vai da pessoa. Eu, particularmente, sempre procurei ter mais foco em produção nacional, em tentar focar muito em jogos nacionais, mas, principalmente, em histórias humanas. Eu acho que isso que chama muito mais atenção, porque as pessoas querem se identificar também com aquelas pessoas que estão fazendo aqueles jogos. Claro que tem jogos que são importantes por eles mesmos, então pode ser que seja uma mecânica legal, que seja... Opa, gente, novamente mais um probleminha de conexão. Afinal de contas, está todo mundo de casa, a gente está fazendo esse evento dessa maneira, justamente para manter todo mundo em segurança por conta do COVID. Então, você que está aproveitando esse evento da sua casa, do conforto do seu ar... Opa, está aqui, eu já sabia, estava testando vocês. Você que está acompanhando esse evento do conforto do seu ar, aproveita e usa a hashtag BigFestival2021 para publicar nas suas redes sociais e participar junto com a gente. Olha, também, mande as suas perguntas aqui diretamente pelo chat, porque as nossas palestras têm momentos de Q&A, ou seja, você manda as suas perguntas, eu envio para os nossos participantes e eles respondem. Fechado? Bom, além disso, se você entrar no bigfestival.com.br, você pode jogar mais de 100 jogos gratuitamente e online. E aproveita, porque esses jogos, muitas vezes, eles estão custando valores, certo? No Steam, em outras plataformas, no Playstation, no Xbox, no Switch, enfim, não só no PC. Beleza? Então, é a sua oportunidade de experimentar jogos que você pode ver se você curte ou não para você adquirir eles em sua plataforma de preferência. beleza? Eu dou aquela famosa inflada nos jogos brasileiros, porque eu joguei cinco games, principalmente, falei sobre eles ontem, mas hoje eu repito. Então, você aí de casa, experimente. Eles estão aqui disponíveis no bigfestival. fobia, para quem gosta de jogo de terror, eu morro de medo. Foi difícil e o jogo é muito bem construído, então, foi texto para mim. Eu fiz em stream, inclusive. Mas, enfim, muito bacana. Se você curte o gênero, vai atrás. Cartomante, que é incrível, uma visual novel em que você tem resultados diferentes a cada momento, a cada ação diferente que você faz. Muito bacana, é curtinho, mas vale a pena você experimentar. A Aurora, que é a história de uma criança que vê toda a destruição ao redor do seu vilarejo sendo realizada, principalmente em comparação à natureza. Então, tem essa discussão sobre a preservação do meio ambiente. Case and the Wild Masks, que é um jogo de plataforma incrível, uma pixel art muito fofa, um tributo real aos games dos anos 90. Se você gosta de Sonic, se você gosta de Donkey Kong, não perca. E, finalmente, Dandy Ace, que é incrível, é um jogo muito divertido, que é no formato roguelike, procedural, então, vale a pena você experimentar. Eu joguei, me diverti muito, gastei algumas lives, inclusive, com ele, porque, dependendo da plataforma de transmissão ao vivo que você estiver fazendo, se você é um streamer, produtor de conteúdo, o seu chat interage diretamente com você, podendo te ajudar ou atrapalhar as suas ações. São jogos muito bacanas, mas, além deles, você pode testar tantos outros. Como eu disse, são mais de 100 aqui disponibilizados no Big Festival. Beleza? Além disso, você também pode conversar ao vivo com desenvolvedores de jogos. Talvez, quem sabe, encontrar o seu ramo, encontrar um trabalho, não é? Hoje em dia, está super difícil, mas o Big Festival é exatamente o evento para você realizar essa questão de contatos, entender o que está acontecendo, como entrar nesse meio. como eu disse ontem, o Big foi o meu primeiro evento em que eu fiz uma gravação de vídeo, com câmera, etc. Então, tem esse momento especial para mim. Mas agora, eu vou retornar ao nosso painel sobre jornalismo de jogos com tanta gente incrível, porque a produção me falou que está tudo ok. É isto, produção, está tudo certo aí, gente? Doeu quando vocês caíram ou não? A gente está falando que aqui tem muito nome de peso, está consumindo muita banda, não está aguentando. É isso, descobrimos então. Da próxima vez, a gente vai ter que dividir ao meio esse painel, porque não dá. Tanta gente incrível e pesada, não dá, né? Falão, segue em frente, obrigada. Obrigado, Bárbara. Seguindo aqui, o Bruno estava comentando sobre como funciona na rendação dual. Eu vou emendar uma pergunta, eu gostaria que o Eduardo, que não falou ainda, possa comentar, se o Bruno quiser também, mas é uma pergunta que ele não quer calar e eu já vi que já tem gente na plateia pensando nisso também. É uma pergunta meio ovo à galinha. A imprensa brasileira noticia menos notícia nacional porque as pessoas não dão audiência para isso ou não dão audiência para isso porque não se noticia tanto e não se acostumou? O que você e a mesa toda pensam sobre isso, a questão do costume e do tipo de conteúdo que os nossos leitores, consumidores, jogadores consomem? Então, acho que é bom pontuar primeiro que eu sou o único daqui que não sou de um veículo especializado, né? Então, é um veículo que cobre tudo e isso pode ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? Então, você está falando aí de interesse do público, o que ele quer saber, o que também os editores dentro do jornal querem saber, né? Eu posso dar um relato que foi interessante, assim, quando eu estava começando na Folha, na Ilustrada, que eu lembro que eu tinha sugerido uma matéria sobre o Árida, que é aquele jogo da Bahia e tal, que não certou no século XIX, etc. E aí eu sugeri, assim, não tinha essa rotina de cobre games na Ilustrada, né? E aí eu sugeri e falei, ah, vai dar uma matéria pequena, mas pô, vamos tentar, né? Nem sabia se eles iam querer. E aí o pessoal gostou, assim, interessou pelo tema, por ser uma coisa muito brasileira, assim, né? E acabou vendo o capa da Ilustrada e tal. Enfim, e ele estava num contexto muito interessante também, né? Que era a Flip do Clip da Cunha, acho que naquele ano, né? Enfim, então, isso casa um pouco com aquela coisa que você tinha perguntado também de como ser bem sucedido em sair na imprensa, né? Eu acho que se você, pensando na perspectiva de um veículo não especializado, se você conseguir inserir o seu jogo, o seu trabalho aí num contexto maior, assim, alguma coisa que está acontecendo, então, eu acho que as chances de isso acontecer num jornal como a Folha, Estadão, etc., eu acho que é muito maior, assim, como é o seu caso do Arda. Boa, obrigado. Eu queria pedir, Isadora, se você puder complementar pensando no seu canal, como que é essa coisa, eu falo de Stobo da Galinha, agora indo mais para o mundo da internet mesmo, né? das pessoas consumirem ou não o conteúdo quando ele é focado em um jogo menor ou em um jogo blockbuster, tipo, aí que já tem milhões de fãs. Eu acho que, assim, a gente sempre, querendo ou não, tem uma preferência por jogos que já tem uma popularidade grande, não é nem uma preferência nossa, mas mais uma questão do público e a gente tem que reagir a isso, né? O pessoal, geralmente, dá mais atenção a jogos AAA, mas eu acho que com o passar do tempo, nos últimos anos, aqui no Brasil, está ficando mais popular a gente começar a dar mais atenção para os jogos brasileiros, assim, eu acho que é uma coisa meio que faz parte do que a gente deveria fazer e eu considero meio que uma obrigação nossa dar esse biscoito maior para os jogos brasileiros, mas ao mesmo tempo a gente tem que também pensar na reação do público, se o público vai ver, se o público não vai, já que a gente trabalha, principalmente quem trabalha com veículos de internet, sabe que a gente tem que reagir a isso e o pessoal está se acostumando, eu vejo assim como um negócio que o pessoal se acostuma aos poucos, atualmente, eu gosto muito de trabalhar em pautas de jogos brasileiros, inclusive a Bárbara citou o Case in the Wild Masks e é um jogo que assim, eu sou apaixonada por ele, ele lançou há pouquinho tempo e eu sou apaixonada demais em jogos brasileiros no geral, assim, eu sinto que é a falta do biscoito mesmo, sabe, tem muito, mas muito jogo bom, muito jogo bom mesmo e eu acho que esse negócio de a imprensa não dá muita atenção porque o público não é acostumado a ler sobre esse tipo de coisa, muitas vezes o público não procura saber sobre os jogos brasileiros, sobre as indústrias que a gente tem por aqui, sobre os estúdios que a gente tem por aqui e fica nesse negócio de, ah, eu quero fazer, mas não vai ter visualização e o público também quer ver sobre, mas a imprensa não faz, então, eu acho que é uma coisa que a gente está evoluindo aos poucos, na minha visão, é isso, é uma coisa que a gente evolui em passinhos de formiga, sabe, porque querendo ou não, por mais que a gente queira fazer muita matéria sobre, eu quero fazer 500 entrevistas sobre o Casey, 500 entrevistas sobre o Fobia, por exemplo, que é um jogo que eu sou apaixonada do Pulsa Tricks, mas ainda assim, o público ainda tem uma resistência, sabe, é aquele negócio que eu acho que é muito do brasileiro de não gostar do que vem do Brasil, sabe, eu acho que é uma coisa muito comum por aqui, o brasileiro não gostar do que vem daqui e é uma coisa muito triste, né, assim, é sempre, assim, dar mais atenção para o que vem de fora, mas eu acho ainda que é uma coisa que o pessoal está gostando mais, agora, agora em 2020, 2021, está bem melhor. Perfeito, tem os dois lados, né, porque também a responsabilidade dos desenvolvedores fazerem jogos cada vez mais legais e que sejam dignos da atenção, não adianta só ficar apontando o dedo e fazer jogo ruim, então, mas a gente pode ver aqui pelo próprio Big, todos esses jogos finalistas maravilhosos, tem todo o Prêmio Brasil com jogos incríveis, então, eu acho que tem que ter esse esforço das duas partes aí, dos desenvolvedores fazendo jogos cada vez mais relevantes e a imprensa dá um boi aí para dar uma força. Queria fazer uma menção honrosa aqui, aproveitar a oportunidade, que eles acabaram não podendo vir participar daqui, mas o pessoal do Loading, do Game Shark, a Bruna e o Lucas, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso cobrindo jogos brasileiros, teve um programa inteiro sobre o Cobra Kai, que a gente fez na Fux, outro programa inteiro sobre o Dendy Ace, da Mad Mimic, que já foi citado aqui, então, foi citado pela Bárbara, na verdade, é muito legal, dá uma força muito grande esse espaço que eles estão abrindo e eu acho muito um exemplo a ser seguido, é muito legal para os desenvolvedores, é muito gratificante e dá resultados e dá visibilidade. Bacana. E eu só complementar uma coisinha, é bem rápido, prometo, é que a gente está aqui, o Dilma Zucin aqui entra a imprensa Triple A, digamos assim, que é a imprensa que tem um público um pouquinho maior, mas a gente está esquecendo que tem sites fazendo um trabalho fantástico, basicamente com o Indie, que tem um nicho muito grande, um público que anseia por Indies, que é o Nautilus, o Jogabilidade, o Overloader, os ensaios do Nautilus sobre jogos Indies são incríveis, assim, tipo, eu estou falando da concorrência, entre aspas, mas eles fazem um trabalho muito bacana e, tipo, a gente não pode deixar de falar que, tipo, não é só, tipo, a gente não está, é, tipo, tem um público que vai direto nesses, porque eles sabem que eles são especializados mais em Indies também, sabe, eles falam dos jogos tipo, mas eles, tipo, o Rick Sampaio se deixar, ele fala o dia inteiro sobre jogo Indie, né, do Overloader. ótimo, bom, excelente ponto, não precisa ter pressa não, pode falar, a gente ainda tem tempo. Obrigado, muito boa, muito bom esse acréscimo. Posso fazer um? Eu só uma, vou... Paulo, posso fazer só mais? Só um? Claro. Eu vou assim também. A vontade. Até a Isadora falou, assim, da questão do porquê que a gente, a audiência talvez não é a que a gente gostaria, né? Eu acho que tem um ponto histórico nisso também, né, de toda imprensa de games no Brasil, ela foi, ela foi criada pra fora, né? Então, quando a gente pega as revistas, tudo era tudo, o que o pessoal tava fazendo lá fora, porque, bom, não existia, né, muita coisa, é, existia, mas era muito mais difícil o acesso do que é hoje, né? Então, assim, eu acho que todo mundo que cresceu nessa, acompanhando isso também, sabe, importou esse gosto por jogos AAA lá de fora, eu acho que isso ainda tá enraizado, então, eu imagino, assim, que por uns 10, 15 anos, a gente possa virar isso e talvez, comece a ter uma audiência maior e jogos menos AAA, algumas coisas como acontece com o Free Fire aqui no Brasil, que é outro fenômeno, outra história, mas é, só queria apontar isso também, sabe? Perfeito, né? Na década de 90, as revistas nem tinha indústria brasileira, né? Então, nem dava, perfeito, ótimo ponto, excelente, não desprezar o histórico, legal. Vou mudar o tema aqui e trazer um tema polêmico, que é a seguinte pergunta, notícia polêmica é o que pega? Porque conversando com diversos desenvolvedores, né? A gente tem uma percepção, óbvio que não é unânime, mas que bastante gente tem, de que, às vezes, parece que a imprensa se esforça um pouco além do normal para cobrir uma polêmica, para cobrir uma notícia, mais um escândalo, alguma coisa assim, porque isso provavelmente, talvez, se eu estiver falando desse trem, me corrijam, pode ter uma audiência bacana. Eu queria saber, a polêmica é favorecida nas redações ou não? Quando tem um assunto polêmico, isso é favorecido ou não? Estou vendo já a Marina fazendo no meu cabeça, pode começar, Marina. De jeito nenhum, a gente também cobre cinema, séries e coisas assim, e, por exemplo, fofoca, tipo, casou com não sei o que, divórcio, não sei o que, a gente até não faz, é tipo, nossa linha historial, a gente não cobre. O que acontece é, por exemplo, o cyberpunk, a gente teve que cobrir um pouquinho mais, mas não pela polêmica, foi pelo hype que se criou e pelo que foi entregue, mas não foi, tipo, ai meu Deus, é o desastre da década, não, foi um negócio assim, houve o interesse dos jogadores para entender o que diabos aconteceu entre o que foi prometido e o que foi entregue. A polêmica, assim, a gente às vezes até fica pensando, tipo, putz, será que vale a pena cobrir esse, tipo, não é só cliques que alimentam a gente, sabe, não é, tipo, claro, que a gente quer um site com bastante acesso, mas a gente também quer credibilidade. Polêmica, não necessariamente vai dar credibilidade, então, é, tipo, é um caminho muito, muito, digamos assim, delicado para você andar quando você entra no território de polêmica. E é isso, pode continuar, Jean. Posso? Pode, manda, manda a bala. Eu acho que concordo de gênero número e grau com a Marina, porque, assim, o quanto isso vai enriquecer informação para o público. Acho que começa por aí. Claro, não vou fazer hipocrisia, não vou fazer nenhum tipo de, sabe, não é uma questão de, ah, não, se é uma polêmica, vai dar audiência. Às vezes, nem dá audiência. Não é essa questão. Eu concordo demais com o que ela falou do cyberpunk, por exemplo. O quanto que aquilo é informativo para o público tomar uma decisão se o jogo é bom ou não é, uma decisão de compra, o quanto a gente está levando informação para isso. Às vezes, é importante cobrir algo que pode ser considerado polêmico para informar. Porém, eu acho que no final do dia, além de jornalismo, nós todos gostamos de jogar videogame. E a gente sabe da realidade do brasileiro para fazer uma aquisição de um jogo. Acho que aqui, para não fugir muito do tema, isso defenderia, inclusive, o cenário indie. As pessoas deviam dar mais chances para os jogos indies, até pelo preço, porque são altamente acessíveis e são jogos maravilhosos e muita gente deixa de curtir isso. Então, eu acho que é importante você citar a tal da polêmica quando ela agrega informação em todos os aspectos do jogo, se ele é bom, se não é, se ele vai agregar na decisão de compra e etc. Então, não. Eu acho que se isso é um mito, espero que a gente ajude a desmistificar. Não, a gente não caça polêmica, porque como ela falou, não são sites de fofoca, são sites sobre jogos e a gente quer que as pessoas tenham informação sobre quais são os melhores ou não jogos para elas poderem jogar. Perfeito, bacana. Complementando isso, eu queria perguntar para o Bruno, recentemente eu passei por uma situação em que teve uma polêmica envolvendo o meu trabalho, não precisamos nem entrar nesse mérito, mas foi noticiada a polêmica, mas depois não foi noticiado os jogos e a parte boa no seu caso, Bruno. Eu queria perguntar o que leva esse tipo de coisa a acontecer, porque é o que a gente quer evitar, a gente prefere que as coisas boas sejam faladas e quer evitar, mas às vezes tem que falar de tudo, porém falar só da polêmica e não da parte boa é uma coisa que me chamou a atenção, eu queria saber por que isso aconteceu. Não, é até que eu estava querendo falar disso, que existem polêmicas e polêmicas, tipo, todos e todos os eventos já teve, já teve polêmica, BGS já teve polêmica e também tem a visão de que a gente como jornalista, a gente tem que informar, né? Então, se tem essa polêmica, a gente tem que informar o público do que está acontecendo e a gente tem que informar isso da melhor forma possível. O que a gente tem que ter o tato é que muitas vezes é coisa de picuinha, de cena, alguma coisa que realmente não vale a pena você falar sobre aquilo porque é uma coisa mínima de alguma pessoa que tem uma picuinha com outra. No caso do que aconteceu, realmente foi umas falhas que aconteceram, mas isso é coisa interna que estava acontecendo que tanto no wall aqui do do estático que está acontecendo algumas mudanças e eu estava querendo ir atrás de você para poder fazer isso até uma meia culpa que eu faço aqui publicamente porque eu estava querendo fazer essa matéria falando bem sobre isso porque realmente se eu falo mal está da polêmica então a gente tem que também falar quando as coisas são certas, né? Mas só que acontece também essas falhas mas em relação a polêmicas é isso também a gente como papel de jornalista a gente vê isso e a gente tem que informar o público então não é notícia, né? Não é relação é notícia não é relação de que vai ser polêmica porque vai dar mais clique é justamente a informação que a gente tem que dar é o compromisso que a gente tem como jornalista para poder informar o público Perfeito Eu queria só adicionar um pontinho Pode continuar desculpa pode falar Não, tudo bem eu assim eu particularmente no meu círculo social de veículos que eu geralmente consumo conteúdo eu não noto muito essa coisa de polêmica mal utilizada jogar polêmica simplesmente por visualização em veículos de games eu noto muito isso até em pautas que tem a ver com games de veículos que são fora do nosso nicho um exemplo disso dois exemplos muito tristes na verdade é de uma garota que acho que mais ou menos um mês atrás foi assassinada por um por um enfim por um colega que ela tinha e ele jogava um code enfim tinha alguma ligação com o videogame ali e teve veículo que noticiou isso colocando o vídeo do cara matando a menina sabe tanto que ontem mesmo a gente viu infelizmente que o que o Paulo Gustavo não conseguiu sobreviver as coisas do covid enfim todas todos os problemas e teve veículo mesmo que pegou e quis noticiar a família dele chorando quis mostrar a família dele chorando assim e é uma coisa que não agrega assim aquele negócio do que agrega e do que não agrega enfim eu acho que a polêmica ela não não tem que ser o foco da notícia sabe assim a gente tem que pegar e trazer pro público o que importa o que vai agregar o que pode assim realmente trazer alguma informação e é isso não ficar caçando em cima disso o tempo inteiro sabe e basicamente eu acho que é isso não é uma coisa que eu noto muito nos veículos de games é uma coisa que eu vejo muito em veículos de fora mas aqui eu acho que é uma coisa que a gente está bem tranquilo legal é muito triste essas duas situações aí mas você tem razão trazendo de volta aqui pro nosso tema queria trazer agora falar um pouco de streaming eu sei que quase todo mundo aqui nessa mesa de uma forma ou de outra faz streaming alguns fazem mais por conta outros pelo seu veículo e etc e aí assim a gente vê que streaming tem alguns streamers que abrem espaço mesmo pra poder jogar um jogo novo um jogo pode ser brasileiro pode ser independente não necessariamente e eu queria saber o que como vocês acham que pode ser a gente pode fazer pra esses jogos brasileiros independentes centrarem na rotina da agenda de streaming de cada um Isadora pode falar você levantou a mãozinha e depois o arca completa beleza eu trabalho como streamer da fúria também e nisso a gente aprende muita coisa com outros streamers porque é um time muito grande de pessoas que trabalham com isso e assim eu particularmente gosto muito de jogar jogo brasileiro eu gosto muito de jogar jogos novos só que ao mesmo tempo eu tenho assim a consciência de que quando eu vou jogar um jogo novo um jogo que pouca gente conhece eu vou jogar sabendo que vai ter pouca gente na minha live sabe aí vai do streamer priorizar o conteúdo que ele quer fazer assim também tem que tem que dar uma equilibrada sabe se vale a pena pra você fazer uma live divulgando um jogo que é muito interessante um jogo que é muito legal é um jogo novo da indústria que tá aqui no Brasil e não ter tanto viewer mas ainda assim ajudar o trabalho de outras pessoas e trazer esse conteúdo pro seu canal que também é uma coisa produtiva pra você mesmo ou se vale a pena enfim você só continuar naqueles jogos que dão view eu não julgo nenhuma das duas opções sabe assim eu sei que os viewers na stream a presença do público é uma coisa muito importante e muitas vezes as pessoas mesmo são relutantes em relação a isso eu acho que o que poderia acontecer é por exemplo a Twitch poderia que é uma plataforma que muita gente muita gente streama também tem a Nimo as plataformas em si sabe eu acho que as plataformas tem um papel nisso talvez divulgar os jogos também pro pessoal pro pessoal pro público conhecer entende eu acho que colocar esses jogos mais na home eu acho que é uma obrigação que vem mais da plataforma do que do público ou do streamer sabe porque o streamer pode escolher ou não fazer esse negócio mas aí ao mesmo tempo a gente sabe que tem que priorizar o view mas às vezes não tem é uma escolha muito difícil e acho que o meio termo disso tá na plataforma sabe eu sei que às vezes a Twitch mesmo traz alguns clipes de alguns jogos tipo Fórmula 1 enfim alguns jogos whatever jogos nas redes sociais deles mas raramente aparece algum jogo indie algum jogo novinho que pouca gente conhece e novinho eu falo novinho mesmo sabe jogo que pouca gente conhece que tá tendo 15 viewers na Twitch inteira e não sei lá um jogo novo que lançou agora e tá super hypado e nossa vamos postar sabe assim eu acho que falta falta muita divulgação nas plataformas nesse sentido de stream mesmo Boa interessante Waka quer completar? Você está mudo meu amigo A relação do obrigado Paulo A relação do jornalista com do streamer com os games ela é uma via de mão dupla inegável isso nos últimos anos o fenômeno do Minecraft pro YouTube o fenômeno do Among Us no ano passado explodiu e uma coisa foi alimentando a outra e aqui no Brasil aqui no Brasil a gente tem o caso do pessoal da Bossa com o Surgeon Simulator que é assim é uma galera que jogou isso no YouTube e aí o YouTube começou a fazer as maluquices com o Surgeon Simulator e aí eles começaram bom e se a gente pegar eu não lembro quem que era eu acho que era o PewDiePie ou algum desses gigantes e falar assim e se a gente fizesse o boneco do PewDiePie pra colocar aqui no jogo só pra e aí eu me lembro conversando com o pessoal que tem uma questão de meme que o pessoal começou a jogar as cabeças dos personagens ou os órgãos do personagem tentando fazer tipo cesta e aí eles colocaram um achievement no jogo se você conseguisse fazer então assim qual que é o meu ponto aqui hoje a gente tem o pessoal do Dende Ace que já traz o jogo com uma puta de uma mecânica legal pra você colocar na Twitch então assim o chat compartilha né pra quem não conhece no jogo o chat pode ser o vilão do jogo ou pode ajudar o streamer comentando né então tem essa integração com a live o ponto é pra streamer às vezes é interessante você pensar como desenvolvedor tá o que que eu posso oferecer de ferramenta pro streamer que vai fazer dessa live ser diferente de todas as 300 lives que ele faz no ano né então é uma oportunidade de você usar a plataforma a seu favor e chegar pro cara e falar olha a gente vê muito disso a relação que você tem com o pequeno streamer também ela é muito assim ah oferece um giveaway né uma chave pro público oferece um um conteúdo que só aquele cara vai ter eu acho que tem muitas ferramentas que um desenvolvedor pode utilizar e trazer pro streamer que ajuda muito né conversa cara o que que é legal ver quem que tá jogando e puxa né esses feedbacks fala cara eu vi o que você falou na live a gente vai implementar quer contar isso pro seu público quer ser a pessoa que conta isso que a gente vai mudar isso quer ser o porta voz né e aí vocês negociam se vai pagar não como é que funciona e tudo mais enfim mas existe existe uma relação aí que pode ser aproveitada sabe perfeito acho que essa essa coisa de usar a tecnologia no jogo mesmo né e fazer o trabalho de quem vai streamar melhor mais legal o conteúdo vai ficar melhor no final das contas porque o desenvolvedor ajudou não do caralho acho isso muito muito legal essas sacadas são muito muito boas mesmo o dev que tem consciência do papel né dessa divulgação e coloca isso no plano do próprio jogo do projeto eu vou juntar a gente tá quase acabando o tempo vou começar eu vou juntar uma pergunta que veio da plateia uma que eu tinha aqui que são mais ou menos o mesmo tema a pergunta que veio da plateia é eu gostaria de perguntar como que a imprensa de games brasileira enxerga movimentos como o Terça Indie que surgiu por falta de espaço nas grandes mídias e eu junto isso com um ponto a mais que é os estúdios em geral tem suas contas de redes sociais e eles tentam postar gifs dos seus jogos postar conteúdo e tudo mais será que a imprensa não poderia amplificar isso pegar retwittar participar um pouco mais disso Jean Carlos levantou a mão por favor pode pegar essa pergunta manda bala eu acho que é estupidamente importante fazer coisas como essa sim a gente adotou na redação a Terça Indie toda terça-feira a gente procura conteúdo independente pra postar com a hashtag pra postar no site pra fomentar o mercado a gente já discutiu aqui inclusive durante toda essa live as coisas que são necessárias pra que a gente possa ajudar mais o movimento independente mas também vem o nosso lado vem o nosso papel como veículos brasileiros então eu acho que a gente tem que sim apoiar essas iniciativas o que você falou dos gifs é maravilhoso e eu acho que tem uma solução muito simples manda pra gente por e-mail manda pra como o mailing fornece a informação pra gente porque o corre-corre do dia-a-dia da redação todo mundo aqui tá careca de saber todo mundo aqui que trabalha nesses veículos maravilhosos que a gente tá acompanhando sabe a loucura de mailing que a gente recebe de conteúdos de pautas e tal só que a gente quer a gente quer fomentar essa indústria eu falo aí vem a parte do pessoal eu vou separar um pouquinho pro editor chefe do veículo pro cara que é fã de game eu sou apaixonado por jogo indie eu sou apaixonado por jogo indie acho que desde que o Big Festival foi criado eu vou todos os dias todos os anos pro Big pra testar todos os jogos porque eu quero procurar jogos bacanas pra eu poder comprar e apoiar a indústria isso é fato só que a gente precisa da ajuda de vocês também entendeu eu não sabia desse pacote de gifs esses gifs são criados nos jogos seria incrível colocar a nossa matéria sobre aquele jogo com o gif que vocês criaram porque isso vai ajudar a pulverizar esse conteúdo então contem com a gente mas nos ajudem bate muito com o Camarindo que falou lá no começo a gente precisa ser informado a gente claro que a gente faz nosso papel de jornalismo de pesquisar mas se vocês ajudarem a gente nós vamos ajudar vocês e vamos ajudar o público tá na hora do brasileiro entender que jogo independente é um negócio maravilhoso e custa muito mais barato e a gente tá aqui pra fazer essa ponte é só falar maravilhoso alguém quer completar esse ponto? pode falar Bruno não é só nesse caso de informação tanto que a Nina e o Jean estavam falando é porque já aconteceu o caso de quando a gente vai tentar fazer uma pesquisa sobre o jogo brasileiro a gente acabar não encontrando nenhum tipo de informação válida nenhum tipo de contato ou site ou pelo menos se tem um site mas só que não tem nenhum contato ou não tem nenhum tipo de material que a gente possa usar na matéria pelo menos um kit de imprensa por exemplo que tenha um pacote com várias imagens que tenha trailer se tiver uma demo do jogo vai ser ótimo vai ser melhor ainda porque a gente teste o jogo e aí é o ideal é o máximo que a gente quer é testar o jogo se tiver uma demo ótimo só que a gente não exige isso mas pelo menos ter um site que tenha um contato que tenha esse pacote de imagens de vídeos pra poder a gente dar uma olhada que a gente possa usar isso também nessas matérias que a gente vai usar porque a gente pode utilizar isso pra poder divulgar melhor o jogo de vocês porque isso acontece muito já aconteceu muito de a gente procurar um jogo e não ter site ou se tem site não tem contato se tem contato mas não tem não tem nenhuma imagem que a gente possa usar não tem nenhum vídeo acontece muito perfeito o famoso me ajuda a te ajudar só complementando até o que o Bruno falou eu não sei aqui eu sei que a Nínia e o Jean e o Isidro eles são editores eu imagino talvez o Eduardo e a Isa passem mais ou menos pelo mesmo que eu que é assim eu ainda preciso levar pra uma outra pessoa que aprova eu dar continuidade a essa pauta então se você me dá material pra eu vender a tua ideia dentro do Canaltech isso é muito importante também então às vezes cara eu acho a coisa mais legal que você tem eu chego pro meu editor e ele fala assim pô tá mas tem imagem não tenho mas aí a entrevista não sei se rola quando que lança sei lá e o cara o que você tem aí eu tem a conversa que eu tive com um cara e que falou comigo e aí como é que você transforma isso numa matéria então quando o Bruno fala cara tem um site tem um negócio cara me manda um e-mail completinho explicando tudo eu encaminho esse e-mail e falo o cara conversou comigo acho a ideia animal tá aqui o que você precisa saber é muito mais rápido é muito mais pronto é fazer a lição de casa o estúdio tem que fazer a lição de casa pessoal infelizmente nosso tempo acabou fala Isa só pra não interromper eu queria só adicionar ah beleza eu acho que é muito importante as empresas também procurarem o assessor de imprensa pra passar toda essa parte combinar essas coisas de entrevista mandar esses releases eu acho que é uma coisa que muitas empresas não tem essa visibilidade não tem essa ideia mas só uma dica assessor de imprensa PR relações públicas é a melhor coisa é vida né facilita muito boa demais muito bom pessoal nosso tempo acabou já estão me enxotando aqui queria agradecer demais pelo tempo de disposição de todos vocês acho que foi muito legal espero que tenha sido informativo pra todos os jornalistas e desenvolvedores que estejam nos assistindo acho que deu pra gente fazer um bom equilíbrio aí pra que a gente some e consiga seguir junto e eu vejo a nossa imprensa evoluindo bastante conforme o tempo passa eu fico muito contente de ver como hoje a gente tem um espaço mais legal do que tinha 10 anos atrás porém tem um grande caminho pela frente todos aqui sabemos disso e a gente vai vai progredindo então gente obrigado a cada um de vocês obrigado ao BIG de novo por abrir esse espaço pra gente ter um debate tão legal tão franco e aberto sobre todas essas questões que falamos então eu volto com a Bárbara pra gente poder encerrar esse painel obrigado obrigado pra todo mundo que assistiu obrigado vocês que participaram obrigado BIG valeu demais obrigada demais Paulo e olha queria adicionar aqui a questão do comentário da questão de polêmica todas as pessoas da mesa fazem um trabalho incrível eu admiro cada um de vocês muito principalmente eu gosto bastante também não escondo isso quem me segue nas redes sociais com as pautas que o Isidro faz então eu acho que essa questão da polêmica ela precisa ser discutida assim como as coisas boas também não é mesmo eu acho que é justamente o papel do jornalismo mostrar e trazer todas essas informações pro público e aí a questão de audiência isso que lida é muito mais a galera mesmo do que ler ou não gente queria agradecer demais pelo tempo de vocês vocês são incríveis cada um de vocês vocês sabem né eu sempre mando mensagem pra vocês vocês são não posso falar aqui mas tudo bem valeu demais e olha você que tá aí de casa assistindo o BIG do conforto do seu ar aproveite e use bigfestival.com.br BIG FESTIVAL 2021 o maior festival de games e criação da América Latina E aí E aí